Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, pessoal, estou trazendo um giro de notícias aqui. É um bloco com algumas notícias que saíram nesses últimos dias. E temos um caso aí misterioso. No final da tarde da última quinta-feira, dia 3 de junho, por volta de 17 horas, ocorreu um acidente de trânsito no quilômetro 314 da BR-116, na região metropolitana de Porto Alegre, lá em Guaíba. O motorista de um caminhão Mercedes-Benz 912 com placas de alvorada foi alvo de tiros disparados por ocupantes de um outro veículo. O caminhoneiro, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Já o passageiro que se encontrava com ele, apesar do susto, não se feriu. A Polícia Rodoviária esteve no local e atendeu a ocorrência. E agora a Polícia Civil fica encarregada de investigar o caso, para chegar, quem sabe, aos autores dessa execução e também saber a motivação do crime. É um trabalho de investigação que vai ter que ser muito bem feito e deve contar também com o passageiro que estava no caminhão. E segundo informações, esse acidente de trânsito que eu mencionei no começo do vídeo, ele aconteceu após os disparos. E agora, pessoal, vamos tentar aí desfazer o mal-entendido sobre esse vídeo que está rolando aí nos grupos e tal. É desse rapaz que está sentado na roda da carreta, com o chinelo no ouvido, falando como se fosse um celular. Vou deixar rolar o vídeo todo, depois eu volto para a gente conversar sobre esse rapaz. Olha ali, o cara está bem louco aqui ali. O que é que tu fez ali, cara? O que é que tu fez? O que é que tu fez? Tu vinha, hã? Partiu o carro. Pois é, mas tu vinha de onde? Vem lá de cima. Tu bebeu alguma coisa? Não. Então por que tu está assim correndo para levar para cá algum louco aí com o chinelo na mão? Não, não. Olha lá o carro dele. Ele está aqui, a notícia está aqui do carro, olha aí. Está bem louco, está bem louco aqui. Aí o carro está ali, olha aí. Eu vinha na minha pista aqui, na direita, na minha pista, ele vinha pela esquerda. Olha aí, olha aí onde ele está. Veio atrás de mim, sentou no pneu do carro. Olha aí. O cara está bem louco aqui, bem doido, bem cheirado, bem envidado no caralho. Olha aí, daí olha o que ele fez aqui no caminhão. Está bem louco, não sei, ele está cheirado, acho que está drogado. Aí, ele bateu aqui, arrancou tudo isso aqui, olha aí. Olha aí, olha aqui, as travessas aqui, bateu aqui na caixa de ferramenta e pegou aqui no paralelo do cavalo, olha aí. Agora eu não sei, vou chamar a polícia aqui e ver o que eu vou fazer, né? Eu não sei se ele está drogado, se está bêbado, porque se ele bebeu, eu disse que não. Eu vinha naquela pista ali, olha ali, eu vinha na minha mão e o carro dele não está lá, olha. Ele bateu no meu carro e bateu no caminhão e bateu na mureta. Agora eu não sei como é que vamos proceder aqui, como é que isso faz aí. O que eu tenho que fazer? Olha, olha ali está o cara, olha. Sentou na roda de novo, olha. Olha aí. Pois é, pessoal, esse rapaz que está sentado aí na roda da carreta, né? Com o chinelo no ouvido. Muitas pessoas estão falando que ele é o caminhoneiro. Não, ele não é o caminhoneiro. Ele é o dono desse carro aí que bateu na carreta, né? E o caminhoneiro desceu para conversar com ele e encontrou ele nesse estado. Então tem muitas pessoas que não prestam bem atenção no vídeo, né? O que é falado no vídeo. E já vão julgando, né? Julgando aí sem prova nenhuma, falando que seria o caminhoneiro que estaria bêbado ou drogado. Mas então só para esclarecer, o caminhoneiro no caso é a vítima e o rapaz que bateu no carro dele aí é que está desnorteado, desorientado. Então se restar alguma dúvida, só voltar o vídeo um pouquinho. Prestem atenção que o caminhoneiro está se queixando do motorista do carro. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais um saque de carga na BR-277 em Nova Laranjeiras, perto de Guarapuava. Um homem foi preso e horas depois em Cascavel. Ele é o suspeito de estar com parte da carga roubada. Uma carreta carregada com 16 toneladas de frango congelado tombou ontem pela manhã na BR-277 em Nova Laranjeiras, próxima aldeia Rio das Cobras, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Parte dessa carga foi saqueada pelos indígenas. O motorista do caminhão não se feriu. As imagens que você está vendo aí estão borradas, porque pode haver adolescentes. Além disso, os próprios índios estão sob uma legislação específica. Nós entramos em contato com a FUNAI para comentar sobre essa situação, mas como ontem era feriado, a gente ainda não recebeu um retorno. Mas em outras situações, a FUNAI já disse que não concorda com a atitude ilícita e que o órgão serve para preservar e apoiar a organização e costume dos indígenas. Mas afirmou ainda que não exerce tutela sobre eles e que os índios são responsáveis pelas próprias ações. Ontem, por volta das 10 horas da noite, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem no trevo Cataratas, na BR-277, em Cascavel. Ele estava com 200 quilos de frango congelado e foi levado para a delegacia. O homem de 26 anos continua preso e deve responder por furto qualificado. Pessoal, e por falar em BR-277, um caminhoneiro, um condutor de carreta de uma empresa terceirizada do Correios, ele foi preso, suspeito, aquele negócio de suspeito, para acabar, né pessoal? Ele foi preso, suspeito de furtar encomendas. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, a prisão foi feita após uma abordagem na BR-277, lá em Guarapuava, na região central do Paraná. Os agentes pararam o motorista do caminhão por volta de duas horas da manhã. E os policiais desconfiaram dos furtos depois de encontrar vários pacotes vazios e com etiqueta dos Correios e notas fiscais na cabine do caminhão. Além disso, os agentes encontraram perfumes, tênis, um celular e um GPS que estavam novos lacrados e que eram relacionados às etiquetas dos pacotes vazios. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista confessou que burlava o lacre do compartimento de carga durante as viagens e pegava as encomendas com os produtos que poderiam ser revendidos na internet. A polícia disse também que encontrou comprimidos de rebite. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Guarapuava. E por meio de nota, os Correios afirmaram que todas as medidas administrativas foram tomadas uma vez que a conduta do colaborador é considerada inaceitável. Pois é, muitas vezes o cara luta, luta, luta para conseguir um emprego, né? Entrar em uma empresa que presta serviço para o Correio ou para outra empresa, né? Luta, 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 entra em uma empresa boa, em uma empresa que oferece aí condições para trabalhar e às vezes até com possibilidade de crescer, de passar por uma carreta e tal e faz uma porcaria dessa, né? Fica furtando encomendas aí de pessoas que confiam na empresa para fazer o transporte. Além dele sujar a carreira dele toda, ele suja a imagem da empresa que trabalha. Aí é para acabar, hein, pessoal? Obrigado.